Abertura Vamos celebrar Todo amor que a gente recebeu A amizade entre você e eu E o nosso sonho vai se realizar Vamos celebrar Na vez que você sorrir O devido de esta emoção Vamos lutar de novo A sua canção Não sai do céu galera Todos ligados Jogue suas mãos no ar Vamos viver Um momento Inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos no ar Vamos viver